A CIDADE NO BRASIL Não sei o que você conhece! Você? Você é o que você conhece? Não sei o que você conhece. É difícil de ter que destruir a Palha. Você tem que ter que experimentar. Quando você disse isso? Ah? Não sei o que você conhece! Não sei o que você conhece! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você conhece... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não se importa com você, não se importa. Não se importa com você. Não se importa com você. O Chihão é o meu... Não se importa com você. Não tem certeza. Você pode me levar a esse lugar. Eu acho que você não precisa pensar, mas... Se você quer dizer, a mulher é muito forte. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, depois de entrar em frente, vai ser uma arma. Vamos lá. Ah? A arma? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Mas é o nome da Camosida, a escola, e o que é? É um grande grande mundo. Que tipo de coisa é? Quem fez isso? É um pouco mais difícil. Eu acho que você tem que fazer um pouco, mas eu acho que você tem que ser capaz de fazer isso. Você é um cara de Kamoshida. Olha aí! Vamos lá! Eu acho que vou fazer alguma coisa. Você tem o seu celular? O nome e a escola? O que é isso? O que é isso? Ok, eu acho que você vai fazer uma hora! O que é isso? T...Takamaki? Eu compro que ele estava com um hospital! O que diz Lincoln? Como é que é isso? Eu não sei... O que é isso? O que você está aqui? Ele é uma escola, né? Sem dúvida Então, por isso. Você está colocando um ferro de um movimento que seja nós. Não é isso? Se você usar uma vez, você pode entrar em uma vez. Se você usar uma vez, você pode ir ao lado dela. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Você vê o que está acontecendo com o Shadow. Não é isso mesmo? Eu estou falando! E aí, que é um gato? Gato... Mas não dá para explicar. Eu não vou voltar até isso. Eu não tenho que ir para trás. Mas eu não quero queira. Você não vai voltar para o lugar? Você já era assim. Então, eu não vou voltar para o lugar. Eu não posso fazer isso, mas eu não posso fazer isso O que? Se tudo terminar, eu vou falar! Ah, onde você está? Ah, desculpe... Não, não... Você realmente... Ah! Ah... Agora, eu não tenho cuidado de usar a nave agora... Para que você tenha certeza de que você usar a ferramenta! Por que você só tem que ver a minha filha? Ah, não... Ah, eu não sei... Ah, eu já conheci o caminho para Taka Maki. Eu não tenho que pegar. Você não tem que me guardar. Você quer dizer que ele é o Takamaki Ahn? Ahn... 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 Você quer que você faça? Eu vou decidir! Hum... Eu diria que é esse DOKROMASK, né? Não é verdade, eu não gosto disso. DOKROMASK, é o que é em inglês? Eu vou ouvir! Não é Scal? Oh, não é? Eu não gosto de Scal! O que é bom, seu nome? Como é que é Mono? Bem... JOKROMASK, então eu vou conviver. Ok! Minhas irmãs são até agora. JOKR, Scal, Mono. Agora, vamos fazer o nome do Código. Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é isso? 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 Tchau, tchau! O que é isso? Bem, vamos lá. O que é que é o Jôker? Bem... O que é que é o Shadow? Um... Um... Oh... Ok O que é que é? O que é isso? Ah? Ah? Eu sou eu. Eu sou eu. Um... Soitra de foi a primeira vez que ele chegou, Jouca Se você tiver a força, ele vai... Que tal技, cara? Olha o que? Ó, tá Oi, é isso! Aqui... é o que foi anterior... O que é isso, essa aplicação? Só que ele disse a坂本... ...e... 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 ... 구�unete em torno. O máximo! Não é especial! Vai ser pand Rossi! Quer isso, você deve perseguir seus puedos derrubar as Kleistras! Poder criar o opção de suas costas? O que é isso que eu vou fazer? Não se preocupe. Primeiro, o que é a segurança da passagem? A passagem da passagem? A passagem da passagem da passagem da passagem. Mas eu quero mais um pouco de trabalho. Eu vou fazer mais um outro. Você... Eu não sei se lembrar disso. Porém, eu só lembro do que isso, né? Você acha que realmente é um maldito de lembrança? Você pensou assim? Diga uma coisa, não é só um cachorro? Não é assim... Mas, como você está aqui no lugar? Não é? O que é? O que é que você acha? Você tem que ter o resultado do inimigo, mas... Não é? Você tem que ir para o seu lado. Para o seu lado. O que é que é o que é? Você vai fazer isso. Você vai para o seu lado. Você vai para o seu lado. O que é o seu lado? Nave também é loucura, mas eu acho que o Morgana é o mais loucura, né? É isso aí, tudo bem. O que eu sou? Eu sou o Scar... Eu vou te chamar! Muito rápido! Andro, eu sou o conhecido com vocês! Eu estou levando para o Shadow! O que? Você já foi levado a fazer isso. Se você quer que você tenha um navio, não é uma coisa que não há nada. É... quando você está em mim? Nossa! Seguindo que eu saí, você veio daqui! Nossa! O que é isso? Aqui! O que é que eu escolhi? Eu não sei o que eu sei, ele! Vamos, vamos! Ok? Ok! O que é isso? Eu vou chamar de policiais! Ele é o inimigo? O que é isso? Quem é ele? O que é isso? Por que o que é isso? O que é isso? É isso que eu acho. Você está me irritando? O que é isso? Isso é bom. Aqui é o meu lugar. É o mundo desejado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um dos homens. É um dos homens. Não tem nada de ser o que é? Não é um dos homens! Hum. Você tem um time de me agradecer. O que você acha? Não é que não me許a o meu. Então... É uma forma de desculpação. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Não, 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 não. Ok, qual é? O que é? O que é? Tchau. Vamos, vamos Acho que Ok Bom, vamos lá. E aí 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 Vocês, se lembrem! Este país está lento! É uma sociedade que está vivendo. Mas... Não há muitos jovens. Não há trabalho. Não há garantia. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Não há futuro. Não há o futuro. Não há nada de falar. 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 Então, vamos lá. Aquele shopping. Tem um lugar difícil de ver. Não há nada de falar. Não há nada de falar. Não há nada de falar. Você tem que saber se você tem que fazer uma pesquisa? Não há nada de falar. Eu acho que você tem que saber se você quiser. Fim. Não há nada de falar. O que é isso? Eu acho que você gostaria de levar você, mas... Não é tão bom? Qual é o automático ou o revólver? Autóma? Não, eu não estou falando de falar de carro. Aqui é uma empresa de mania. Se você for alcança, você não gosta de alcançar. Não é fiquinha, mas eu tenho aqui. Não lembro. Que diabos! Você tem alguma coisa que você quer? Hum? Você tem alguma coisa que você quer? Que legal! É uma coisa que você quer! O que é isso? Não sei se que a Délgan é, mas o que é o seu próprio, é o seu poder. E eu vou te dar um bom coisa, se você tiver que ser. Agora eu vou te dar um negócio para o beginner. Espera, eu vou te dar um pouco. Ok, vamos lá. Vamos comprar um bom negócio. Ele é um tipo de coisa que eu tenho. Eu vou te dar o meu dinheiro, então eu vou te dar um bom negócio. Então, vamos lá. E aí Tá bom, não é? Não é? Não é? Não é? É isso? Não é? Não é? Não é? Não é isso, não é isso. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Mastar, você conhece? Você conhece isso? O primeiro dia, o senhor fez uma coisa estranha. O que você está fazendo isso? Ah... O que você está fazendo isso? Você parece que o seu coração foi roubado. Não tem nada de falar assim. Mas... Estamos em casa. É isso aí, né? É isso aí. Então, o que você quer fazer? Não tem que ir para o seu lugar. Não tem que ir para o seu lugar. O que você quer fazer? É isso aí. Eu quero que você tenha gostado de se sentir. E aí, eu quero que você tenha gostado. É isso aí. Eu quero que você tenha gostado. Obrigado, senhor. Tá, cara... É muito difícil. Ah? O que é? Agora, você pode usar uma mesa de um pouco de um pouco. Não é diferente de sempre. A empresa só vai ter que se descanso. Não tem medo de se descanso. Não é um problema. Não é um problema. Se você estiver aqui, todos vão me deixar. Não tem nada de problema. Não tem nada de problema. Você não vai ficar com medo, mas... É isso mesmo, certo? Então você também tem um pouco de trabalho. Eu já sei. Não tem nada de problema. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?